Voltamos Brasil, dando sequência, né gente, finalizando o nosso mês especial noivas, né, dando super dicas, né, que eu acho bacana, gente, tudo lindo, assim, é mágico, né, quando você escolhe aí a data do casamento, nós aprendemos tudo aqui. Pegamos desde a coordenação aí, né, da Pater, ela coordenou tudo, um casamento, assim, do início ao fim, só falta finalizar agora, depois de viagens pra Lua de Mel de dicas também, porque hoje a pauta é, olha só, alongamento de cílios, gente, é maravilha, deixa todo mundo lindo, cílios de hoje, com a Lígia, Nick Forall, Nick Forall, ah, Nick Forall, nossa, cada ano pra derrubar a gente, né, Lígia, que vai fazer essa pauta pra explicar pra gente, ah, eu acho maravilhoso, acho lindo, aqueles cílios perfeitos que você não tem a preocupação no dia, né, e do lado dela tá a Érica, maravilhosa, que vai, vamos lá, mostrar sobre os cabelos, o cronograma, como que fica perfeito, escolher do cabelo, penteado, tudo é analisado, meninas? Tudo. Podem falar, vocês duas, vamos pate-papo aqui, quero saber das antes, tem duas modelos lindas aqui, com cabelo, vocês vão explicar. É, no meu caso, que é cílios, né, eu tenho... O que que tá em alta hoje dos cílios? O que tá em alta agora é o volume russo. Volume russo? Que é aquele cílios com bastante volume, que parece uma boneca, e os cílios fio a fio, é, fio de seda. De seda, né? De seda, esses são super naturais, é, aqui no Brasil, a mulherada gosta mais do efeito natural, tem as exceções, que gostam dos fios maiores, aquela coisa mais extraordinária. Não incomoda aquele maiores? Não, não porque... Esse de seda é o que age mais moderno, né? Sim, e ele é leve, então ele não dá esse incômodo, ele é colado fiozinho por fiozinho em cada cílio seu, né? Então, ele fica super natural, não incomoda, não pesa, esse fica, ele é mais gostoso de usar até do que o volume russo, que pesa um pouquinho mais. E quanto tempo dura? E quanto tempo a noiva tem que, especial, fazer pra usar? Então, no caso de noiva, eu aconselho elas estarem fazendo uns dois dias antes do casamento. Pra ter certeza que não vai cair de cílio nenhum, gente, nervosa. Até pra ter a durabilidade de aproveitar na lua de mel, né? Você trouxe fotos pra gente, né? Trouxe, trouxe. Vamos ver? Ai, adoro. Qualquer dia tem só um dia de noite. Olha esse olhar. Esse é o... Hashtag bateu inveja. É, fica lindo, né? Cílios é vida, né, Nani? Esse é bonito, hein? Esse cílios é o fio de seda. Eu gostei desse, achei bonito. Maravilhoso fica. Olha, no início, quando começou a fazer isso, Erika, eu fui colocar, experimentar, colocar, me caiu o cílio no cantinho, era aquele que era colado. O de tufinho. Menina, eu parecia um travesti abandonado no final de festa, porque deu no final de semana e a gente não tem como você repor e nem tirar. Existe essa técnica também, o de tufinho, mas assim, a mais indicada, que eu gosto mais, é o fio a fio. Não, o mais moderno, vocês estão com o mais moderno. É, o mais moderno. Olha essa aí. O mais moderno. Isso, essa imagem é no caso de uma alergia. Uma pessoa que não fez o teste antes, uma pessoa que já tinha uma predisposição a ter uma alergia. Não, não era uma noiva. Sorte. Mas também não era, não foi minha cliente. Sorte, muita. Imagina se é a noiva, menina. Então, mas também não foi, não era minha cliente, não. Esse é um exemplo que eu pego, que eu mostro até pras minhas clientes, a importância de você fazer o teste antes. E como a gente faz esse teste? É, você vê, uma pessoa que já tem predisposição a alergia, ela já tem alergia à maquiagem, a esmalte. Então, quando a pessoa, eu vou avaliar e ela já me fala que tem esse tipo de alergia, eu já coloco, colo um ou dois fiozinhos. Deixa. Depois de 48 horas, se não der reação nenhuma, ela pode fazer o procedimento normal. Interessante. Agora, tem que ficar atento sempre a fazer esses cuidados, né? Esse é o antes e depois. Também é um fio de seda. Ai, fio de seda tá tudo, né? Fica lindo. Aqui no Brasil, as mulheres gostam mais do fio mais, mas sim, natural. Eu trabalho também na Suíça, em Argal. Lá? Lá, elas gostam demais extravagante. Eu gosto extravagante, mas eu acho que dá a sensação... Por isso que eu estou falando, depois desse trauma, que já tem anos, né? Quando começou. Eu nunca mais coloquei, mas dá a sensação que parece que esse é leve, que não tem... Não, é super leve. Tanto é que a maioria das pessoas que colocam uma vez, não consegue mais ficar sem. E quanto tempo dura? Eu coloquei na Patê, né? Ah, a Patê tá de cílios, tá? Tá de cílios. Lá também. Tá linda lá, maravilhosa. E quanto tempo dura? A colocação? Não. Aí dura de uma hora, uma hora e meia, né? Mas a gente pode colocar... Umas duas horas. Duas horas. Mas pra durabilidade. É, a cada 20 dias eu aconselho a fazer a manutenção. Porque eles caem, conforme os nossos pelinhos, os nossos cílios vão caindo, eles caem juntos, né? Que ele cai e nasce como cabelo. Porque tem gente que tem essa dúvida também. Que aí chega, nossa, mas cílio cai? Cai. Cai. Cai igual cabelo. Então, caiu o seu natural, vai cair o artificial junto. Você repõe de 20 dias? Aí a cada 20 dias a gente repõe. E qual o máximo de tempo que você pode ficar? Três meses. Sim, porque senão a pessoa também vai ficar. Gata, aí os cabelos e o visual dos cabelos. E os cuidados do cabelo. Cabelo é tudo, hein? Cabelo é tudo. Veio um cabelo aqui do menino novinho aqui. Qual o nome daquele cabeleireiro? Que eu amei o cabelo dele. Felipe. Que penteado luxo aquele, hein? Lindo, né? Então, lá no salão a gente tem uma equipe, né? Que cuida das noivas. E aí quando a noiva chega, a gente dá toda aquela assessoria. Que tipo de tratamento que ela tem que fazer nos cabelos. A gente tem hidratação, nutrição, reconstrução. Então, assim, pra cada noiva, pra cada tipo de cabelo é um caso. Na Gabi, por exemplo, a gente fez a reconstrução. A Loura. A Gabi é a Loura. É, a loirinha. Ela tem o cabelo com muita química, né? E a reconstrução, ela deixa o fio mais estruturado. Porque o cabelo dela é muito fino. Então, ele precisa de mais resistência. Então, foi o que foi feito no cabelo dela. Né? E tá bem soltinho o cabelo dela. Você pode ver que ela balança, né? O cabelo dá mais brilho, dá mais resistência. O da Vitória, a gente fez uma nutrição. Porque o cabelo dela já é um cabelo de oriental, mas precisava de brilho, tava opaco. Não precisa de nada, oriental, né? Eu sou mãe de oriental, viu? É, então. Mas o cabelo dela tava um pouco opaco. E a nutrição, ela sela um pouco a cutícula do cabelo e dá mais brilho. Que foi o que a gente fez nela. Então, lá no salão, a gente tá toda essa assessoria, né? E todos os cuidados, né? Consegue entender tudo que precisa, né, meninas? Isso, exatamente. A gente faz uma análise do fio, né? A gente faz toda uma anamnese pra saber o tipo de cabelo. Se tem couro cabeludo oleoso. A gente já faz um detox no couro cabeludo também, que é super importante. E o penteado? E a escolha do penteado? E aí? Vocês fazem teste, né? Também, a gente faz todo o teste. Todo aquele visagismo, né? Que fica melhor pra cada rosto. Eu acho que eu iria fazer um teste só com um fotógrafo do lado. A gente dá uma foto pra saber como iria sair, já imaginou? Então, mas a gente... Todos os nossos profissionais são visagistas, né? Então, assim, o que moldura melhor o rosto, quando tem o narizinho um pouquinho mais avantajado, que fica melhor, né? É, porque a gente tem que analisar, fazer uma dica pra vocês. Quando fizeram agora, já deixa um fotógrafo que tira na hora a foto. Porque, assim, às vezes um penteado é bonito você olhando de frente. Às vezes eu coloco um penteado que fica bonito, mas que ninguém tá vendo atrás. Exatamente. Que a beleza não favorece. Isso. Né? Então tem que ser alguma coisa pra foto, efeito de foto. É, o vestido também. Noivo efeito de foto, né? Tem que ver o vestido também atrás, como que é o decote. Então, tudo isso é pensado, né? Então, o Felipe, que mexe muito com noiva... Eu amei esse Felipe, hein? Ah, o Felipe é demais. Eu amei. O Felipe, hashtag, ele veio com o cabelo aqui, trouxe uma menina com um coque aqui. Não sei se eu gosto muito desses cabelos de anos 60. Aham. Ando, bonequinho de luxo. Ele fez um coque assim, que colocou a menina aqui, que eu queria ficar apresentando o programa com o cabelo dela. Então, tudo isso, todo mundo é preparado pra isso lá, né? Então, o que fica melhor, como que é o vestido, o acessório, a maquiagem, então tudo é um conjunto. Quanto tempo antes, gata, que a gente precisa já passar por essa... pra ter essa segurança? Olha, assim, uns três... O cílio nós já descobrimos. Então, tem umas que vão em cima da hora, né? Mas tem umas que vão uns três meses antes, um mês antes já é legal começar a fazer os tratamentos do cabelo. Claro. Né? Hidratar tem que hidratar sempre, né, gente? Não, hidratar sempre, mas assim, a gente pega muitos cabelos assim, né, que tá estragado, né? Então, assim, um mês antes a gente já consegue recuperar totalmente um cabelo. Um mês, então ouvido endereço, rede social pra todo mundo ir lá. Então, é Casa Maria Flor, né, o telefone é o 352-4220, é na rua Alcino Braga, 45 no Paraíso. Ó, o nosso chefe lá já falou que vai lá pra você mudar com outro cabelo dele lá. Ai, que legal. Olha lá. Pronto, ele já viu a loura aqui, ele já quer ficar com aquele cabelo do Brasil. Eu já sei onde vou mandar as minhas noivas também, né? Isso, só ir lá no Maria Flor. Eu faço bolo, mas elas querem indicação. Não vou mandar pra lá todas as noivas. Olha, e o que mais faz é casamento? E dos filhos, respague? E dos filhos, no meu Instagram, é Ligia Underline Nick Forum, arroba Ligia Underline Nick Forum. É. Nossa senhora, amiga. É, do meu pai. Sobrenome difícil, né? Pra soletrar, como soletrar? E o telefone é... Nick Forum. Nick Forum. Tá aí. E o telefone do meu estúdio é 2976-8800. Chama Estúdio Paris 1177. Onde fica? Fica na Avenida Nova Cantareira, número 1177, em Santana. Me deixa todo mundo linda. Meninas, amei, tá? Voltem depois em outras pautas que nem sejam de casamento, combinando? Obrigada. Qual o nome das modelos? É a Vitória e a Gabi. Com a agência. Agência? Não tem, né? Modelo linda mesmo. Linda de natureza, né? É a agência do Felipe. São modelos do Felipe. Quando ele faz aqueles peixados bafônicos, assim, elas são as modelos, né? Fica à vontade, hein? Só vou dar um regadinho aqui, amiga. Eu não paro. É. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau